Olá, meus queridos do sexto ano, tudo bem? E olá também a quem é de fora e está assistindo esse vídeo. Bom, hoje eu estou com uma convidada que eu gosto muito, que é a tia Rita. A tia Rita eu conheci na escola há dois, três meses, mas é uma pessoa que tem grande estima, uma pessoa que se relaciona muito bem comigo, pois temos ideias muito parecidas. Nós estamos aqui nesse projeto interdisciplinar, no qual nós vamos tratar de água e vamos falar de dois povos antigos e a relação que eles possuíam com a água. O professor vai falar um pouquinho da questão da história e a tia Rita vai falar um pouquinho da questão da religião. Mas não só da religião, fiquem até o final, que nós vamos falar também de uma questão muito atual, né? Porque tem uma questão também moral, de obediência, de bom senso, de sensibilidade com o próximo. Então nós começaremos a falar de história, o professor no caso, e depois terminaremos com uma reflexão para os dias atuais, tá bem? Bom, então, vou até colocar um mapinha aqui para vocês verem. Nós vamos começar a falar aqui do Rio Nilo. O Rio Nilo, segundo um historiador chamado Heródoto, ele era a dádiva do Egito. Talvez até a tia Rita possa falar para mim o que ela entende por dádiva. Porque uma vez, tia Rita, eu estava falando isso com um aluno meu, e ele era religioso, ele era bem cristão. E daí ele falou que na igreja dele tinha uma música que falava de dádiva. Ela falou, ah, e aí o que é dádiva? Aí ele explicou para mim o que ele entende por dádiva. O que você entende por dádiva, tia Rita? Dádiva, eu acho que é uma coisa boa, né? É isso. É uma coisa que vem, que você escuta, no caso, o aluno disse que ele tinha uma música de dádiva. Eu acho que é uma coisa que nos dá ânimo, entendeu? Que nos alegra, que nos deixa felizes, né? É uma bênção para a vida, né? É, coisas que fazem você ter vontade de viver, né? Você é uma dádiva, você é uma coisa boa, você é um amor, você é uma criatura espetaculosa, espetacular, entendeu? Você é muito, você é muito assim, esse é privado, né? Sim. O termo. É muito amplo. Então, e o que o professor considera como uma dádiva e quer explicar, é o seguinte. Boa parte do território do Egito, pessoal, ele está no deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, um dos mais secos também. E lá, de repente, o rio ele enchia, enchia, as margens alagavam, ele se tornava muito fértil, muito bom para a agricultura, pois enquanto o rio estava ampliado, as margens estavam maiores, muitos materiais orgânicos, tipo adubo, ele era depositado. E depois, o rio voltava ao seu curso normal, e nessas margens fertilizadas, eles plantavam muito, e produziam muito. Tanto é que o Egito, ele era o celeiro do mundo antigo. Os gregos, os fenícios, vários povos de regiões, naquela época, consideradas distantes, iam até o Egito para comprar o trigo, para trocar, né? Naquela época, eles faziam mais um escândalo, que era troca, para trocar pelo trigo, pelos produtos ortícolas, né? Que os egípcios produziam, e também minerais que eles mineravam. Mas, enfim, eu queria mostrar para vocês como que esse rio, ele realmente foi um presente, né? Ele foi muito necessário para o Egito. Por quê? Porque a água era necessária para a vida. E até então, como nós vimos, o homem pré-histórico, no geral, ele era nômade. Ele estava sempre sendo comovel atrás da caça. E o que deixou o homem sedentário? O que é sedentário? Quando o homem, ele para num lugar, ele constitui uma sociedade, uma cidade, uma vila, e deixa de ficar se mudando a todo tempo, né? Ele ficou sedentário. O sedentarismo, ou a sedentarização do homem, ela ocorreu graças à agricultura. E para ter agricultura, para ter plantações, temos que ter água. Então, as primeiras sociedades que surgiram no mundo, especialmente foi a egípcia e os povos mesopotâmicos, elas são chamadas sociedades hídricas. Por quê? Porque elas surgiram na beira de grandes rios. E até hoje, vocês podem observar que muitas cidades estão à beira de grandes rios, ou pequenos rios, como a nossa, né? Nossa cidade, Limoso do Sul, está à beira do rio Muki do Sul. Então, o rio, ele tem uma grande responsabilidade, né? E também uma grande função para a vida humana, para o surgimento e a manutenção das sociedades. Então, pessoal, quanto aos egípcios, eles tinham uma divindade que era representada pelas águas do rio Nilo. O professor vai colocar até aqui um videozinho que vai mostrar bem isso. É muito interessante e aí vocês vão ver a importância que eles davam para a água. De acordo com a mitologia egípcia, o rio Nilo é identificado com o deus Ap, que é a divindade que personifica o grande rio. O deus é comumente representado como uma figura acima do peso, o que na antiguidade era sinal de que a divindade tinha uma existência com fartura e fertilidade. O rio Nilo era conhecido por suas famosas cheias, que inundavam grandes áreas nas margens do rio. Quando o rio retornava ao seu nível normal, as terras alagadas pelo rio se tornavam extremamente férteis, devido aos sedimentos repletos de nutrientes deixados pelo rio. Para celebrar tamanha fertilidade, os egípcios da antiguidade faziam oferendas e sacrifícios ao deus Ap por sua generosidade. Essas terras ficavam tão férteis que eram produzidas grandes quantidades de excedentes de produção agrícola. Estes excedentes eram exportados e geravam um grande fluxo de riquezas para o Egito. O rio também era muito importante para o trânsito de pessoas e mercadorias por todo o Egito. Sem o rio, grande parte das obras faraônicas construídas em todo o Egito não seriam possíveis, pois era por meio das embarcações que navegavam no Nilo, que se tornou possível o transporte das grandes e pesadíssimas pedras e obeliscos oriundos de terras distantes. Mas apesar de ser uma grande dádiva, o rio Nilo também escondia grandes perigos. Em suas águas viviam criaturas perigosas, como os gigantescos crocodilos do Nilo e os traiçoeiros hipopótamos, que eram responsáveis por ataques contra as embarcações e a destruição de áreas agrícolas. Além dos perigosos animais, as próprias cheias do Nilo ofereciam um grande perigo. De tempos em tempos aconteciam cheias muito maiores que o normal, que arrasavam as comunidades que viviam às margens do rio. As cheias do Nilo poderiam ser um problema, mas a falta delas era muito pior. Se as cheias do Nilo fossem suficientes, a fome poderia assolar o Egito. Nos dias de hoje, as cheias do Nilo passaram a ser controladas pelo homem, devido à construção de represas como a de Aswan. Esta represa foi construída para garantir a segurança hídrica da região, evitar cheias catastróficas e também para gerar energia elétrica. Contudo, tal represa também gerou grandes impactos ambientais e arqueológicos. O lago, criado pela represa, inundou grandes áreas ricas em vestígios arqueológicos. O famoso templo de Abu Simbel foi desmontado e posteriormente remontado em outro lugar, pois caso contrário, seria submerso pelas águas da represa. A construção da represa também teve impacto na fauna do rio. Houve uma grande queda na população de peixes migratórios, assim como também houve uma queda na fertilidade das terras localizadas nas margens do rio. Hoje, o rio Nilo se encontra domado pelas forças do homem, mas esta poderosa força da natureza continua a sustentar milhões de pessoas que vivem às suas margens. E, portanto, a famosa frase de Heródoto ainda continua atual, pois o Egito continua a ser uma dádiva do Nilo. E, portanto, a famosa frase de Heródoto ainda continua. E, portanto, a famosa frase de Heródoto ainda continua.